O teu lençol, quantos fios? Mentira, pois. Não, mas ó, eu falei esses dias da minha cama, não falei que eu comprei? Não sei, ele não me contou, não tô sabendo dela. Não, falei aqui ao vivo no debate da CNN. Ele falou, sem falar mais simples, ele falou, a minha cama é King Size, que você falou a metragem, ninguém sabe pra metragem. É, não, mas King Size não é dessa super do Lula, não, a minha não é da NASA. Agora a minha geladeira quebrou, preciso comprar outra. Ah, e teu carro quebrou, você tá precisando de um banho de salbroso. Mas ó, gente, sendo muito sincero aqui, né, eu concordo com o respeito, a liturgia, como a gente tem que ver e falar das primeiras damas, Gabriela. Agora elas também têm que se colocar assim, então elas estão alimentando esse assunto. Eu acho que foi bem colocado pela Luciana. O assunto tá sendo alimentado por elas. E aí fica um disse-me-disse que eu acho que é ruim, danifica a imagem das duas e da instituição do cargo ali. Agora, pra falar de trocar enxoval toda vez, vou remeter um outro exemplo pessoal. Eu ia pra Brasília, não tinha apartamento funcional e abri mão de assistindo moradia. Dormia no hotel Airbnb. Há quanto tempo que aquele hotel tá com aquele lençol lá no Garvey, em Brasília, com cama, com tudo? O Tardelli ali já deve... Rapaz, mas aquilo lá tá há muito tempo. Trocar lençol enxoval toda vez, eu não acho que é razoável. Se esses lençóis enxovais estavam desde o Fernando Henrique Camargo... Poxa... Cardoso! Meu Deus! Cardoso! Camargo. O Fernando Henrique Cardoso do FHC? Pelo amor de Deus! Aí tinha que trocar, não é possível a gente deixar os funcionários... Gente, vamos lá, aos fatos. 700 itens foram comprados com 32 mil reais. Não foi uma cama e um sofá. Aliás, a cama e um sofá custou mais de 100 pau juntos. Toalha e lençol para os funcionários do Alvorada e da Granja do Torto. Não é só do quarto do presidente. E eu acredito sim que ela levou as coisas pessoais para o quarto dela. E sobre os 83 itens que sumiram, Luciana, e tem que achar... Porque me perguntaram depois do debate... É, Poit, você acha que não tem que achar... Gente, tem que achar os 83. Ponto. A primeira-dama declarou que o administrador que cuidava disso para ela... Disse que colocou nos depósitos. E ainda indicou o número dos depósitos. 4 e 5. Disse também que foram quase que escoltados. Não teve transição, não teve conversa. E isso é ruim. Quando não tem diálogo, não tem transição, não tem conversa... Vão se perdendo as coisas. Então, esse foi o relato da primeira-dama... Ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Que coloquem os fatos, que procurem esses móveis, achem... E, gente, respeitem mais o dinheiro do povo. Porque o povo não dá para trocar lençol todo ano ou a cada 4 anos, não. Muito bem.